Quem é Isabela Cunha, nova namorada de Luan Santana, Fabiola, traz os detalhes que era a ficha toda. Bom, é o seguinte, é uma modelo do interior de Minas Gerais, de Poços de Caldas. Ela tem 25 anos, é estudante de moda, ela leva aí uma vida reservada, longe dos holofotes, né? O perfil no Instagram dela até então, ainda o perfil dela na rede social é privado, né? Um pouco mais de 1.800 seguidores e ela já teria até conhecido a família do Luan Santana, tem feito viagens aí de trabalho com ele, né? Tá ficando aí bem próxima a ele. Agora tem uma coincidência aí, além de ser muito parecida fisicamente com a Jade Magalhães, a ex-namorada dele, elas são parecidas, não são? É, a Jade, ele ficou 12 anos, elas são muito parecidas. Elas têm mais ou menos o mesmo perfil, né? Antes elas eram reservadas, estudante de moda, a Jade também era estudante de moda. Não lembra um pouco? Elas são lindas, elas são... São lindas. Lembra, acho que... Ela tem que tomar cuidado, essa Isabela Cunha. Por quê? Ah, porque você me enganou, durante 12 anos a Jade caiu fora, poã. Ele não enganou. Venenoso, não fala assim. Não, porque é o seguinte, ele enrolou a menina 12 anos e acho que ela achou que ia casar e não casou. É isso, cara. Por que vocês falam isso? Não, é porque não, é porque é a realidade. Quem disse que ela queria casar? Queria casar. O cara que queria, imagina. Queria, eu conheço pessoa próxima, queria casar, sim. Eu sou Luanete, hein? Ah, é? Eu posso falar, Luan tá cada dia mais bonitinho, viu? Tá cada dia mais rápido. E aquela história do Mu que outro dia lá na piscina? Ele tá, ele tá portão. Ele tá bombadão, é? Então, olha só, seja feliz aí o Luan Santana com a nova namorada. É isso aí, é isso aí. Fala, Fabrinha. É importante você ser feliz. Fala, Fabrinha. Vamos contar aquele negócio? Você é bocuda, ela tá... O que você quer contar? Ela não tá assim? Hoje, o Romário que trabalha aqui com a gente, chegou assim, ó. Fabiola, você vai ter que trocar de roupa e você e o Gotinho vão ter que trocar de roupa hoje. Por quê? Por quê? Porque o lombinho, ele chega prontinho, bonitinho. Vou pegar o que ele tá com o checho. Ele chega prontinho de casa e aí ele tava de azul marinho, né? Eu ia pôr azul também. E ele ia pôr azul. E aí... Eu tenho o quê? Hoje, minha blusa era verde. Aí, eu não ia poder pôr azul. Agora, amanhã, parece que o Gotinho vai usar azul. Então, eu não vou poder usar essa blusa amanhã. Eu vou ter que usar... É, vou ter que usar hoje. Por minha causa, você não... Aí, como o Lombardi vê de azul marinho, o Gotinho já tá de azul marinho, os dois não podem ficar juntos de azul marinho, porque eles não ficam um do ladinho do outro, de pé, aqui o tempo todo. Aí, não dá os dois de azul marinho. Não, então, pro pessoal que tá em casa... Explica. Tem uma equipe que trabalha aqui. Fiburini, sofoca inteira. E o Lombardi já chegou de azul. E o Gotinho não teve que trocar de... Não tem problema, eu troco. Ele troca, a gente não liga, mas a gente acha engraçado. Eu troco, a Fabiola troca, todos nós trocamos, porque o Lombardi não chegou pronto. Ele chega prontinho. Ele chega prontinho de casa, já, de barbinho, bigodinho cortado. Bigodinho cortado, já arrumadinho, assim, tudo cheiroso. Toma banho, tudo. Ele já chega prontinho, e é isso. Era essa a fofoca. Ninguém gostou? Olha, eu gostei. Isso, olha, o negócio é o seguinte. Adorei, adorei a fofoca. Eu preciso mandar um recado pro Geraldo Luiz. Ele falou hoje no programa dele, e ele falou sério. Ele terminou o programa dele, falando parabéns pra mim, que eu tava grávida de gêmeo. É brincadeira do Geraldo, tá? Geraldo, me aguarde que eu tenho uma fofoca tua. Espera que eu tô apurando, depois eu copo. Mas eu gosto dele. Beijo, mas não estou grávida, muito menos de gêmeos. Não é verdade dele. Beijo, Gegê.